Glover, você pode falar um pouquinho em português, como é que você se sentiu com a sua performance hoje dentro do octógono? Eu não me senti tão contente com a performance, porque eu sou um cara que procuro sempre finalizar a luta, e eu achei que depois passou a luta, eu vi quantas oportunidades eu poderia ter finalizado, e é isso que eu falei que vou trabalhar, vou trabalhar mais na finalização de jiu-jitsu, que eu tenho confiança boa no jiu-jitsu, mas trabalho bastante em ground and ground, em wrestling, então eu tenho que trabalhar mais no jiu-jitsu, trabalhar mais essas finalizações, e também trabalhar bastante o boxe, porque eu sou um cara que eu tenho que entrar ali, eu gosto de pressionar, eu gosto de sair com o nocaute, com a finalização, porque acho assim, um lutador como o Gerald, que é um grande lutador, um lutador bem forte, difícil de ser finalizado, mas um lutador como ele, eu deveria ter saído ali com a vitória, com a finalização no nocaute. Você acredita que agora com essa vitória você vai estar próximo de lutar pelo título? É, próximo sim, mas assim, eu acredito que eu vou ter que lutar uma ou duas vezes mais, mas a gente está ali, na rua número 3, e eu segurei minha vaga, e nunca se sabe quando que a oportunidade pode bater na porta, esse esporte é um esporte de contato, então tudo pode acontecer, e se, a única coisa que eu tenho que fazer é ficar preparado e esperar a oportunidade, não deixar a oportunidade passar. também dizer que a gente, igual o caso, a gente está aqui para lutar, a gente tem que entrar no otagônio, e igual ele falou, a gente vai ficar esperando por alguém no top 5, vai ficar esperando a vida inteira, entendeu, que às vezes os caras não querem arriscar, a gente arrisca e cai para dentro, tem que ganhar o dinheiro, tem que, nem só pelo dinheiro também, pelo esporte, igual ele falou, vai ficar um ano parado, é, a gente não é, não vive disso, não é a nossa, não é a nossa, a nossa regola. É, é isso aí, a gente não fica, sei lá, a gente tem que lutar, eu gosto de lutar, e se eu estiver bem fisicamente, eu tenho que lutar, luto com qualquer um, é um risco, mas o Tiago Tadial me falou isso há muito tempo atrás, se você quer ser campeão, você vai lutar com qualquer um, se você perdeu com um cara que não é top 10, porque você não deveria, você não era campeão, você não era para ser campeão, tem que ganhar. Tchau, tchau, tchau.